Se você não aguenta mais ter que percorrer um longo caminho entre as suas playlists, e pior, tem que lembrar aonde elas estão salvas, esse atalho vai salvar a sua vida. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a criar um atalho em que você vai poder acessar as suas playlists favoritas no Spotify, no Apple Music, no YouTube Music ou mesmo no podcast, no mesmo lugar. Toda vez que a gente quer acessar uma playlist favorita nossa, a gente precisa ir lá, abrir o aplicativo, ir na biblioteca ou não ouvir agora, acessar a playlist, procurar essa playlist para aí sim começar a tocar a música que está presente nela. No vídeo de hoje eu vou fazer você acessar a sua playlist favorita em apenas dois toques. Para conseguir criar esse atalho, a gente vai entrar no aplicativo Atalhos, nele a gente vai para a aba de Galeria e vai procurar pela palavra Música. Uma série de atalhos relacionados à música vão aparecer e você pode escolher qualquer um que comece com a palavra Rádio seguido de algum estilo musical. Eu vou selecionar nesse caso o Rádio de Música Eletrônica. Quando você realizar a seleção, você vai voltar para Atalhos e vai buscar em todos os atalhos esse atalho de Rádio de Música Eletrônica. Repara que dentro dele existe um menu com uma série de opções de playlists de música eletrônica. Logo a seguir, para cada uma dessas opções, a gente consegue encontrar um link que vai redirecionar a gente para essa playlist. O que a gente vai fazer agora é personalizar com o nome e a playlist que a gente quer ouvir colocando o seu link aqui. Eu deixei um exemplo pré-definido para a gente conseguir acompanhar no tutorial de hoje. Eu vou acessar esse atalho chamado Música Mix e a gente pode reparar que aqui existem duas opções, Rock Light e Mix Jahul. O melhor dessa opção é que eu posso colocar o link de qualquer reprodutor de música que eu tenha. Nesse caso, eu tenho uma primeira playlist que é do YouTube Music e uma segunda playlist do Spotify. Eu vou fazer de exemplo com vocês agora uma playlist do Apple Music. Vindo da parte superior em escolha de menu, eu vou adicionar um novo item e vou dar um nome a essa playlist. Eu vou chamar ela de Hip Hop. Feito isso, uma opção aqui embaixo vai aparecer com o nome dessa playlist. Eu vou adicionar uma nova URL, vou arrastar essa URL para baixo da opção Hip Hop e agora basta eu ir no meu Apple Music, selecionar essa playlist de Hip Hop, vir nos três pontinhos, compartilhar a playlist, e depois eu vou copiar o link e voltar para o menu atalhos. Aqui, simplesmente eu vou colar esse link e pronto. A opção já está montada. Eu vou dar OK para finalizar. Agora é só você adicionar o atalho na tela inicial do seu iPhone. Eu vou personalizar esse atalho que eu já tenho, escolhendo aquela playlist de música mix. Pronto, ela está aqui, ela aparece na opção e quando eu clicar, ele vai me perguntar que lista deseja começar a reproduzir. Lembra, eu já tinha a opção Rock Lite, eu já tinha a opção Mix de Yahoo e agora vou selecionar a opção Hip Hop. Pelos ajustes de privacidade, ele vai perguntar se eu permito o Mix Music acessar o Apple Music. E pronto, é só você reproduzir a sua playlist. Então nesse vídeo nós vimos que nunca mais, usando o atalho, você vai precisar ficar selecionando aquela sua playlist favorita. Se você tem alguma sugestão, dica ou comentário, deixa aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, curte, dá um like e compartilha ele para fortalecer o canal. Abraço e até a próxima.